Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Daniel Sandia, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho no Congresso Brasileiro de Ergonomia. Eu fiz um trabalho com a minha colega Leanda Ferreira Batista e nós estudamos o impacto da rotina de pausas ativas no ambiente de trabalho na percepção de estresse, dor e qualidade de sono em trabalhadores administrativos. E a gente representa a empresa Pausa Ativo Ocupacional. O objetivo do nosso trabalho, toda a nossa iniciativa, foi porque o serentarismo comportamental, ou exceto de tempo sentado em demanda mental, hoje ele é considerado um fator de risco independente. E o estresse, as dores ortopédicas, dores musculares, mais especificamente a lombalgia e as interferências na qualidade do sono, estão entre maiores causas de presenteísmo, de adoecimento e afastamento do ambiente de trabalho. E gerenciar esse processo de exceto de tempo sentado em demanda mental e o serentarismo se torna importante para a gente poder prever, prevenir e fomentar o bem-estar. O nosso objetivo, por isso, foi investigar o impacto da introdução da rotina de pausas ativas na atividade física diária, na lombalgia, na auto-percepção de estresse, na qualidade de sono em trabalhadores administrativos. Contextualizando, a rotina de pausas ativas é uma rotina bem gerenciada, onde a pessoa foi orientada por 114 profissionais administrativos, 100% administrativos, trabalhavam em telas, e eles foram orientados a fazer uma rotina, onde eles fizeram quatro pausas, quatro momentos durante o dia de trabalho deles, para fazer um ataque de movimento, que a gente chama de pausa ativa, entre dois momentos sedentários. Eles eram orientados a se levantar, fazer um movimento físico consciente, que podia ser movimentos mais vigorosos, poderiam ser movimentos mais leves ou moderados. De alongamentos, passando por pulos, por movimentos de força, simples caminhada, walking meeting, uso de escadas, ele tinha que conscientemente levantar da cadeira, e permitir três a cinco minutos de um restart, de um processo de fomento do movimento para uma regeneração, para um processo de descanso mental. E a gente fez esse trabalho por 12 semanas, com o apoio do aplicativo Pausativo Ocupacional, onde nós fizemos uma sensibilização, uma palestra, nós acompanhamos durante todo o processo nessas empresas, e os colaboradores tinham livre acesso para o esquecimento de dúvidas, e a gente estava mandando materiais de divulgação, de fomento para manutenção e fomento da prática, com o apoio da equipe de marketing das empresas. Como resultado do trabalho, a gente percebeu que no início da intervenção, 75%, aproximadamente, 1,4% dos trabalhadores, não realizavam pautas ativas diariamente. E após a intervenção, a gente observou que 39,5% dos trabalhadores passaram a praticar pelo menos uma vez ao dia, e 44% passaram a praticar duas ou mais vezes ao dia, com um efeito significativo, observando uma tendência, uma boa relação de viabilidade de introduzir esse método, esse modelo de gestão do tempo sentado na empresa. E foi observada uma redução significativa na percepção do estresse, na frequência de dores lombares, sendo que 32% dos participantes que alegaram não sentir mais dor após a intervenção. Então, a gente conseguiu reverter quadros de lombalgia em 32% da população. E a gente melhorou a qualidade do sono no grupo. Além disso, a gente observou aumento significativo na frequência de exercícios, que era, não era, a gente se surpreendeu com os resultados, porque a gente percebeu uma extrapolação. O aumento do movimento no trabalho gerou um aumento do movimento, uma tendência aparente, de aumento do movimento na vida, no lazer, com a maior frequência e participação de atividades físicas fora do contexto do trabalho. O que é bastante interessante, sabendo que a gente passa 70% do nosso dia no trabalho. Se a gente conseguir fomentar o movimento no trabalho, reduzir a reatividade ao exercício, gerando mais movimento fora do ambiente de trabalho, a gente consegue fomentar outros programas que a empresa tem de fomento à atividade física e à prática de exercício. Então, os resultados indicam uma associação positiva, uma possível associação entre a gestão do comportamento sedentário através das rotinas de pautas ativas com a percepção de sinais, tanto na auto-percepção de estresse, dor e qualidade do sono, como no aumento da prática de exercícios no lazer. Como conclusão, a gente pode inferir que a prática de pautas ativas durante jornada de trabalho parece ser uma estratégia viável para o manejo do estresse, para a gestão de dor lombar, para a qualidade do sono diário e em profissionais administrativos, podendo fazer parte de orientações ergonômicas para empregadores e órgãos regulatórios. Esse trabalho foi feito em grandes empresas e a gente agradece a oportunidade a todos que puderam ajudar a gente a desenvolver essa metodologia, desenvolver esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado.